Abertura 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 Portura, Martinho. Vamos lá. Ele tá confiando, gente, é desportivo, ele tá confiando, vai você, vai trabalhando, vai trabalhando em sua guarda, vai trabalhando em sua guarda depois, vai ver a disputa de novo, mas não é a calça também, não é a calça. Começou, começou? Graça a mão do laço, graça a mão do laço pra você. Começou, Obama. A mão dele tá mochado. A mão dele tá só a coisa Ó, a mão dele tá dentro Não deixa a mão dele, não deixa a mão dele Relaxa, relaxa Vai, vai, equibado dele Tá só na mão do naço, irmão Asura da vigilância dele Assim é aquela bela Assim é aquela bela Acerca na perna de novo Nossa, vem em São Pedro Essa mão não pode sair de novo A gente só tem uma Não vai entrar em você Vai Vamos lá Passou, passou, passou Vamos trabalhar, vamos trabalhar Atenção, a dedo de novo, a dedo 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 E essa A dedo A dedo A Essa É A D Do Um 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 Te Estrela Pra você, pra você! Isso! E o seu, bola? A minha história no meu braço. Now you go! 8849999999911 Obrigado. Obrigado. Pra se elevar, gente. Aabonha é o meu irmão, com saio ... Aabonha é esse, garfoca. Vai me faith, garoto. Vai dada pro leveiro, para dele undecãって, poLEZ. Pode fazer com uma OB. AAB três e meio. Fiz a mão direita da garra da bola, poLEZ. она, a senão ocultai para trás. Vai o attaço, paRE. Sem poder com queira, pel Supreme pra baixo. É o atare 응 weird, imbecuessa. justa e puxa. Aê! No lado! No lado! annya aos três No lado! Atenção, luta! Com o, 살! Bua! Se euorts na tela Cuida! C вроде Agora sexta hora Ah! rick roulogão Dois e quinze, é. Dois e quinze. Só liga, só liga. Dois e quinze. Dois e quinze. Se arruma, se arruma. É, ele tá com a cabeça. Não deixa, não deixa. Não, não deixa s'ycher. Pega a calça, pega a calça, joga o braço, isso, 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 isso. Isso, 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 isso Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!